José Bezerra da Silva, mais conhecido como Bezerra da Silva, nasceu em Recife, Pernambuco. Segundo seu registro de nascimento, ele nasceu no dia 23 de fevereiro de 1927. Há informações que ele não nasceu nessa data. O nordestino José era de uma família pobre. Muito cedo, seu pai deixou a família e foi morar no Rio. A situação, que não era fácil, ficou ainda mais difícil com o abandono paterno. Desde muito pequeno, ele despertou interesse pela música. José queria ser músico, mas a sua família não gostou da ideia. Antigamente, as pessoas que queriam viver da arte não eram bem vistas pela sociedade. A família bem que tentou tirar a música da cabeça de José. Mas ela já estava em seu coração. E mesmo diante das dificuldades, ele jamais deixaria o sonho de ser artista. Mesmo com o pai distante, José chegou a repetir os passos do pai ao ingressar na marinha mercante. Mas ele acabou saindo da corporação. Nesta época, a situação estava muito difícil. E para não passar fome, ele resolveu viajar clandestinamente em um navio com destino ao Rio de Janeiro, onde pretendia encontrar o pai e ter uma vida melhor. Ao chegar no Rio, foi procurar o pai. O encontro não foi como ele esperava. E José acabou ficando sozinho. Na construção civil, ele trabalhou como ajudante e se tornou um bom pintor. Como não tinha casa, ele dormia no trabalho. Certo dia, ao conhecer uma jovem, ele se apaixonou e foi morar com ela no Morro do Cantagalo. Lá ele fez muitas amizades e desenvolveu mais o seu lado artístico. Teve um momento em sua vida que ele passou por muitos problemas e dificuldades, chegando a morar na rua. A situação começou a mudar ao conhecer um terreiro de Umbanda e ao descobrir sua média unidade. Mais ou menos nesta época, um sonho antigo se fortaleceu ao descobrir que seu destino era a música. José Bezerra foi aos poucos sendo conhecido através das suas composições e do bom som que tirava do seu pandeiro, surdo e instrumentos de percussão em geral. Ele também tocava trompete. O pernambucano trabalhou em rádios como instrumentista, em gravações de estúdio e em orquestra. Conhecido como Bezerra da Silva, ele gravou seu primeiro compacto no final dos anos 60. O Rei do Coco não fez sucesso no seu primeiro compacto e nos seus dois primeiros LPs nos anos 70. Já o samba do terceiro LP caiu no gosto popular. Cantando a realidade brasileira de um povo sofrido e marginalizado, Bezerra da Silva se tornou um campeão na venda de discos. Seus compositores eram pessoas simples do morro. Os sambas de Bezerra deram voz aos subúrbios e aos morros cariocas. Em sua carreira foram muitos discos gravados, inúmeros sucessos e prêmios. O sambista foi tema de livro e brilhou até em documentário. Bezerra da Silva cantou e gravou com grandes nomes da nossa música. No final da vida ele se converteu ao evangelho e chegou a gravar músicas gospel. Meu vizinho jogou uma semente no seu quintal Sequestraram minha sobra Bem feito por sequestrador Somente o doutor que não sabe de nada Te segura malandro Pra fazer a cabeça temor O ladrão foi lá em casa Quase morreu do coração Para tirar Meu Brasil dessa madeira Nos últimos dias de vida Bezerra da Silva estava internado devido a um efisema pulmonar Infelizmente no dia 17 de janeiro de 2005 Ele sofreu uma parada cardíaca E faleceu aos 77 anos Música Música Amém.